Ingrês, é de que me lhe manda. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1 1 1 1 Ah, não? Oi! A warning? A warning? A warning? A warning? A... A warning? Ah, ah! Você não pode me pegar um bobo. O que é? 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 Um, que é um... Um, 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 um... Ah, não. Obrigado.